União de Leiria que venceu diante da Alberca por 3 a 0 e é aqui que estamos no estádio Magalhães Pessoa e connosco temos dois dos jogadores que marcaram dois desses três golos. Tenho comigo o Nuninho e o Gonçalo Gregório. Obrigada por nos receberem aqui no vosso estádio. Já sei que tiveram ainda há pouco a tentarem conhecerem-se um bocadinho ainda melhor do que já se conhecem, mas se calhar não vos vou fazer as perguntas que vocês tiveram ali a testar. Mas para já, começar por vos perguntar, até para ficarem mais à vontade, um balanço da época até agora, Gonçalo? Acho que está a ser muito positivo, a equipa é nova, nova no sentido de não nos conhecemos uns aos outros assim tão bem, mas estamos a criar um bom entrosamento, um bom espírito de equipa, estamos a assimilar as ideias também do treinador e tem corrido tudo bem, felizmente. Bem, Nuninho correu também este último jogo, estreaste-te a marcar, como é que foi e o que é que recordas também deste momento? É muito bom voltar a marcar e com os nossos adeptos aqui no estádio, fiquei muito feliz. E foi uma vitória por eles, isto não é merece. Gonçalo, tu já tinhas marcado, aqui voltaste também a marcar, consegues recordar o momento do golo? Deste ou do outro? Deste, deste. Deste, sim, sim. Foi uma jogada que por acaso ensaiamos bastante, mas ao longo de nós chegámos lá na frente, seja eu ou outro qualquer, depois fazem o movimento na rotura, o Jair foi mais forte, ganhou e depois ofereceu o golo e pronto, e fechámos todos juntos. Uma vitória também importante, porque vocês acabam por reforçar também aqui o primeiro lugar na liderança, juntamente com o Torriense também. Objetivos individuais, Gonçalo, para esta época? Eu tento marcar sempre em todos os jogos que vou, se possível mais do que um golo, até por vezes vou conseguir, por vezes não, mas sempre também com o pensamento na equipa. Se tiver que trabalhar mais e não marcar e outro marcar a equipa, ser a vencedora, é esse que eu vou escolher, mas claro que durante a semana e durante todo o dia de jogo penso sempre no golo e ele acaba por si naturalmente, como tem acontecido. Nuninho, e para ti, os objetivos individuais e também da equipa, quais são para esta época? Os meus objetivos individuais é sempre ajudar a equipa, acho que é o fundamental. Se a equipa ganhar, eu também vou ganhar e vou ficar feliz. E para ti como é que tem corrido aqui esta adaptação à Leiria? Tu que és de Bevidém, já passaste por outros clubes, estiveste no Felgueiras mais recentemente, mas como é que tem sido a adaptação aqui mais a sul? É uma cidade nova, mas faz-me lembrar muito Guimarães. Acho que é tranquilo, é uma cidade muito tranquila, acho que o que difere é as pessoas. As pessoas em Guimarães são muito mais agitadas, aqui são mais tranquilas, mas calhar a vida também mandou-me para aqui porque eu precisava de assentar um bocado, não sei, de acalmar. Gonçalo, ele acalmou ou não? Acalmou. Não te conheceste já. Epá, agora estás a soltar um bocado, mas pronto, eu consigo metê-lo no sítio. Olha, características é que achas que o Nuninho tem enquanto jogador, vocês que jogam ambos como avançados, quais são as características dele, que achas que ele tem e que característica dele é que tu gostavas de ter? A característica que gostava de ter é a velocidade, porque nasce com ele, nasceu com ele, a velocidade de ser explosivo e é uma característica que é muito difícil de trabalhar, trabalha-se talvez 5, 6, 7%, mas ou nasce ou não se nasce. E é uma característica que é muito boa e ele nasceu com ela. De resto, mas atenção, não é que eu seja lenta, atenção, mas só não tem a velocidade que ele tem. Outra característica dele, joga bem entre linhas, está sempre ali a tentar, está nos passos para se virar, para isolar os jogadores. Também cruza bem, também consegue fazer as existências, estou-lhe sempre a dizer para me fazer as existências, senão vou-me sentar com ele e depois pronto, ele não quer isso para ele. E pronto, tem sido uma boa surpresa. Não, não é de pergunta, relativamente ao Gonçalo, que características é que achas que ele tem, que o fazem ser diferente e que características é que gostavas de ter dele para ti? Assim, eu acho que o Gonçalo tem um dom natural para bater na bola. A maneira como ele chuta é incrível. Eu já passei por muitos hitos, já joguei com muitos jogadores e não é para te gabar, não me fizeres ficar já... Eu estou tranquilo, mas... Não, mas é uma realidade, é incrível a maneira como ele bate na bola. Eu sou sincero, eu vejo jogadores de primeira liga que não batem como ele na bola. E não vou dizer que eu comeste a plantar o fórum. Claro que em Madeira conseguiste estar como ele gostava, mas com trabalho, boa. Eu sei que, aliás, daqui do tempo que estiveram a conversar antes desta nossa entrevista, também já ficaram a conhecer-se um bocadinho melhor, inclusive é também o tamanho das foteiras, até já sabem o tamanho das foteiras, mas, Nuno, sei que aprendeste algo muito importante sobre a vida do Gonçalo, que é o nome do clube onde ele esteve a jogar na época passada. Ah, sim, isso é verdade. Não está com a mãe das... Não é? Gonçalo, queres ajudar? Está com a mãe das novietes. Ah, está com a mãe das novietes. Exatamente. Rua bem agora, um clube polaco onde o Gonçalo esteve. Gonçalo, e pergunto também, só aqui também, para prestarmos esta nossa conversa, como é que é regressar a Portugal? É muito bom, principalmente por estar em casa, por ouvir simplesmente na rua o português, a nossa língua, quer se quer ou quer não, só de estarmos aqui sentimos-nos em casa. E talvez só depois de estarmos lá fora é que sentimos isso. E pronto, estar no balneário português, estar mais perto da família, amigos, é sempre muito positivo e muito... é conchegador. É muito bom voltar e ser feliz outra vez. Última pergunta aos dois. Gonçalo, conta-nos alguma coisa sobre o Nuno que nós não saibamos. Epá, o Nuno é muito acarinhado no balneário porque, pronto, é um bocado fora do comum porque dá para brincar com ele e ele nunca leva nada a mal e está sempre tudo bem para ele. A única crítica que nós lhe fazemos é, ele está sempre, sempre, sempre de chinelos, não sei porquê, sempre. Então, mentira, olha. Epá, pronto, isto foi porque nós... A casa de chinelos vem uma dura hoje também. Isto foi porque nós temos sempre a tentar entrar na cabeça dele e conseguimos e ele ouve-nos, apesar de resmungar e tal, ele aceita e, lá no fundo, vai ficando lá as ideias. Também é mais novinho que alguns dos jogadores e, portanto, também... Sim, sim, tem 23 anos, certo. 23. Nuno, em relação ao Gonçalo, conta-nos alguma coisa que nós não saibamos sobre ele. Assim, eu acho que só mesmo visto o Gonçalo no balneário, aquilo é... Tu achas que há coisas que eu nem posso te contar, não é? Se calhar aquela cara do guaxine que tu fazes, que tu já estás louco, aquilo é... Suricata. Faz aí o suricata. Não, isso é muito particular. Não posso. O suricata fica para o balneário, não pode mostrar. Muito obrigada aos dois por esta conversa divertida, aqui também no estádio Magalhães Pessoa, Nuno e Gonçalo Gregório, dois jogadores deste plantel do União de Leiria. União de Leiria que segue no primeiro lugar da Série B da Liga 3, juntamente com os mesmos pontos do Torriense, mas segue então na primeira posição com 10 pontos.